Música Sente aqui perto de mim, meu grande amor, vem me consolar Tu sabes que eu te quero tanto, sem você eu vivo a chorar Sofro pelo seu amor, querida É triste a gente querer bem, um alguém que não sabe amar Sofro vivo bebendo, é por culpa sua, embriagado e caído na rua Sem forças pra levantar Desconsolado com minha voz triste e comovida Canto estes versos pra você, querida Tu és culpada deste meu penar Sofro vivo bebendo, é por culpa sua, embriagado e caído na rua Sem forças pra levantar Desconsolado com minha voz triste e comovida Canto estes versos pra você, querida Tu és culpada deste meu penar O negócio vai ser hoje, minha gente, vai amanhecer a festa O negócio vai ser hoje, minha gente, vai amanhecer a festa